Ei, tio malaca, é favelão que fala, né? Amiga, assume, amiga, assume Pal de vagabundo, não pode ter ciúme Pal de vagabundo, não pode ter ciúme Amiga, assume, amiga, assume Pal de vagabundo, não pode ter ciúme Na treta do GW, todo mundo tá sabendo Vai cá, vai cá, vai cá, vai cá, vai cá Vai cá, vai cá, vai cá, vai cá, vai cá Vai cá, vai cá, você tá molhado Vai cá, vai cá, você tá molhado Vai cá, vai cá, você tá molhado Na treta do GW, todo mundo tá sabendo Vai cá, vai cá, vai cá, vai cá, vai cá Você tá molhado Ei, tio malaca, é favelão que fala Ei, tio malaca, é favelão que fala, né? Amiga, assume, amiga, assume Pal de vagabundo, não pode ter ciúme Pal de vagabundo, não pode ter ciúme Amiga, assume, amiga, assume Pal de vagabundo, não pode ter ciúme Na treta do GW, todo mundo tá sabendo Vai cá, vai cá, vai cá, vai cá Vai cá, vai cá, vai cá, você tá molhado Vai cá, vai cá, vai cá, você tá molhado Vai cá, vai cá, vai cá, você tá molhado Na treta do GW, todo mundo tá sabendo Vai cá, vai cá, vai cá, vai cá, você tá molhado Ei, 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 esse é o Tchumaluca, o Bufavela que fala Ei, Tchumala, Bufavela que fala, né?